Você tá vendo outra loja de celular O circuito de câmera registrou o momento em que um homem roubou um celular de uma funcionária Aí filha, deixa eu ver se eu conheço Olha aí a trepeça Olha aí, o suspeito já foi preso pouco tempo depois aí do crime O vídeo, o homem chegou no estabelecimento, conversou com a mulher Em seguida pegou o celular que estava na mesa e fugiu O suspeito foi levado até a delegacia Deixa eu ver essa trepeça se eu conheço Deixa eu ver, olha aí Deixa eu ver, entrou na loja Rendeu todo mundo Eita, a gente já passou pro Sousa Ó, pegou o telefone Ah, enfilei A gente passou pro Sousa Aí a cidade de Patos Vamos voltar pra...